Olá meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News, e aí tudo bem com vocês? Pessoal passando aqui no nosso canal para trazer esse conteúdo agora, atendendo aqui a pedido de inscritos querendo saber se a Tocom já voltou o 63, se já está on aí no SKS e eu vou mostrar para vocês de que forma vocês podem estar usufruindo do SKS da Tocom. Também eu vou mostrar aqui a situação da Alphacet, que muitos estão me encobrando aqui no canal. Então a gente vai fazer um status duplo aqui agora com a situação da Tocom e também o Alphacet. De que forma vocês podem estar desfrutando aí o SKS da Tocom, eu vou mostrar para vocês agora a seguir. Fica comigo até o final desse vídeo. Se você chegou agora no nosso canal, caiu aqui de paraquedas, sejam bem-vindos. Satisfação ter você por aqui. Eu me chamo Marcos Bahia, trazendo sempre informações importantes do sistema alternativo, no intuito de manter vocês informados e atualizados com as principais informações que rolam no mundo dos alternativos. Se ainda não é inscrito no nosso canal, então já se inscreva aqui embaixo, clica no botãozinho aqui abaixo de inscrever, ative o sininho das notificações e se possivelmente deixa o seu joinha para nós que não custa nada para você. Deixa o seu like aí, clica no botãozinho gostei abaixo do nosso conteúdo. Isso ajuda muito o nosso vídeo ranquear na plataforma. Bom, então hoje pessoal, mais cedo, eu mostrei um vídeo aqui no nosso canal sobre a questão do 63W na linha Tocom. Muitas pessoas, será que vai voltar? Como é que faz para voltar o 63? Querendo, inclusive hoje vai ter jogo, muitas pessoas ansiosas aí para assistir o jogo e querendo saber como é que faz para poder estar assistindo aí na Tocom. Eu vou mostrar para vocês que existe a outra opção da Tocom, porque o 63 realmente a gente ainda encontra com ele off. Eu tenho aqui para vocês verem o SKS 75W. Está on desde quando caiu o 63, ele permanece aqui, ele não deu nenhuma queda, não sofreu nada. Não sei se a Tocom está fazendo alguma mudança nesse 63, eu só sei que o 63 da Tocom virou uma verdadeira novela. Quem acompanha o meu canal sabe, a Tocom parece estar de brincadeira com a cara das pessoas, porque ao mesmo tempo que está no ar o 63, ele está saindo. Dá ali por volta de meio dia, não sei se vocês já notaram, meio dia mais ou menos, 12, 30, ele começa a ter essas quedas, o 63W nunca que firma mais como era. Então está aí esse vai e volta da Tocom. Então a opção que eu tenho para vocês que tem aparelho da Tocom é utilizar aqui o 75W que está on desde quando o 63 se ausentou, desde quando o 63 caiu, temos aqui o 75 que está on, aqui para vocês verem, 75, tá pessoal? 75, on, data, ok, lisinho. Está rodando, beleza. Agora o 63, infelizmente, encontra-se off na Tocom desde cedo, quando a gente fez aquele vídeo mostrando para o canal. Aquele vídeo está aqui em cima do card, esse aqui. Eu fiz esse aqui mais cedo, mostrando para vocês que a Tocom estava fora e permanece fora. Então, 75, para vocês que me cobram, está aí lisinho, rodando perfeitamente aqui no aparelho da Tocom. Liso, 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 todos os canais, zapiando aqui, só SKS 75W aqui para vocês verem. Show de bola, aquela pegadinha. Você jogou em um, não abriu, joga no outro, volta naquele, que isso aqui é típico da Tocom. Volta naquele que a gente estava, que ele já vai abrir na sequência para vocês. Aparece essa mensagem aqui, dá alguns segundos, e ele já abre aquele canal que você solicitou. Isso aqui eu não sei o porquê, mas já é típico dos aparelhos da Tocom fazer isso aqui. Aparentemente, você pensa que o canal não vai abrir, mas deixa um pouquinho nele que ele já abre. Olha lá, está vendo? Então, é isso. É só não ter agonia e esperar. Então, está aí o status da Tocom, o SKS 75W 63, está fora até o presente momento, quando são 18 horas e 17 minutos. Vamos, então, agora conferir aqui o Alphacet TX, muitos me cobrando. A gente vai conferir agora o status do Alphacet TX no 63. Vamos lá, então? É, galerinha, realmente a Alphacet também encontra off aí no 63, aquele 63 antigo que tem aí os quatro links, esse está off, o 63 NSCAN está funcionando, IKS funcionando também, tá? Tem aí o 67 que está funcionando, o 75 também funcionando, e relatos que o 89 também está funcionando. Não fiz aqui o teste do 89, porque minha antena não está apontada para o 89. Mas o 6775 e o 63 NSCAN, eu acabei de fazer esse teste aqui agora, está funcionando. Inclusive aqui, está rodando agora para vocês verem aí o 63 NSCAN, pessoal. É o 63 NSCAN que está rodando aqui, o 63 normal lá dos quatro links, infelizmente não está funcionando, tá? Aqui, ó, 63 NSCAN aí para vocês verem, ó. Funcionando legal, data ok chegando, de boa. Vou mostrar para vocês aqui que está chegando a data ok nele, tá, pessoal? Mas o 63 antigo não está funcionando, está dando ali erro, estado erro, 63 aqui o NSCAN, mais uma vez para vocês verem aí, ó, 63 NSCAN aí, tá? E aqui, estado ok, de boa aí, sinal chegando decente aí nas barras. Esse é o 63 NSCAN, é o link novo aí da Alphacet. O 63 é antigo, não está funcionando, como eu já havia falado aqui para vocês. 67 está funcionando, você coloca no 67, dá um tempinho ali, vai chegar sinal aqui nas barras e dá data ok aqui, ó. Está com erro ali, vai sair aqui, esse erro vai ficar ok aqui, ó. Sai o erro, fica ok. Ele cai primeiro o sinal aqui na barra, né? Ele cai e volta, fica aqui, estado ok. Sai esse erro. Mas está funcionando, o 67 está funcionando também, eu coloquei agora pouco, né? Ele fica ali, demora um pouquinho, mas funciona. Caiu, voltou. Olha lá, agora chega agora, olha lá, está vendo? Voltou, ok, ó. Quando não for assim, pessoal, eu costumo usar essa tecla azul, essa tecla vermelha aqui, a tecla vermelha, aqui em atualizar aqui no cantinho, eu uso ela, ele volta o sinal. Estado ok aqui, o 67 também funcionando aí. Beleza? Então é isso, o 63 antigo da Alphacet, fora também os quatro links, tá? Está em manutenção aí, está fora. E o 63 NSCAM rodando, 75 rodando, e o 67 também rodando. Beleza? Então, mais um informativo aqui do nosso canal, Alternativos Bahia News, acontecendo aqui, você fica sabendo. Se você gostou, já deixa aí o seu joinha para nós, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui, ative o sininho das notificações, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu volto a qualquer momento, trazendo mais informações dos alternativos. Me aguarde. Tchau, tchau.